Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque comigo está tudo bem Iniciando mais um vídeo com vocês Vou gravar agora um pouquinho Vou mostrar para vocês de fazer almoço Vou mostrar para vocês de fazer almoço, arrumando a casa, lavando a roupa Algumas roupas do Erling, tá bom? Então vamos iniciar mais um vídeo com... Pra vocês Então gente, separei algumas roupinhas aqui, ó Pra poder bater Aqui só tem algumas roupas minhas De forma de eu trabalhar Roupa do Erling pra eu trabalhar E roupa que o Erling vai viajar Eu separei pra lavar E ali está a Emily também, ó Pra chupeta na boca Viu, Dayana? A Emily, não tem medo mais do Jamelão do gato Quem não? Não O Jamelão A Emily está pegando o Jamelão Ela não vai passar a mão no gatinho Vou fazer essa carne pra gente poder almoçar hoje Vou feitar ela Vou feitar essa carne aqui Vou dar uma ceitura pra vocês, tá bom? Vou feitar esse fogão Vou dar uma limpar nesse fogão Vou dar uma limpar nessa mesa Que está uma sujeira Tudo bagunçado Vou dar uma geral aqui Vou mostrar um pedacinho pra vocês, tá? Vou colocar ele em fogo no agente Arroz, esse aqui é água do macarrão Estava esquecendo de você, gente Já limpei o fogão, ó Agora eu tô fazendo arroz Depois eu limpo aquela mesinha ali Que aquela mesinha tá muito suja Aqui a água do macarrão Eu vou aproveitar o molho Do cachorro quente que eu fiz Molho branco Vou colocar no macarrão pra aproveitar ela Porque ela dura durante três dias Então, gente Vou encher esse potinho aqui Que elas estão tudo vazias Vou encher, ó Primeiro eu vou lavar elas Pra depois eu encher elas Que elas estão tudo vazias Vou passar um paninho aqui, ó Olha, gente Deixa eu mostrar pra vocês O negócio do meu Minha treva Meu fogão quebrou Soltou Não sei se caiu Ele é assim Tá vendo que é solto aqui, ó Reencaixa aqui, ó Tá vendo ele assim, ó Caiu, não caiu, gente Tá vendo aqui, ó É tipo soltou Tá vendo aqui, ó Aí o Luiz vai levar ali na serraleria Pra ver se vocês arrumam Dá pra arrumar Porque ele quebrou certinho, né Tipo soltou Tá vendo Aí ele vai levar ali na serraleria Pra arrumar Luiz vai lá levar Se ele conseguir arrumar Vou mostrar pra vocês depois Como que ficou Esse aqui é tipo assim Remendado Quebrou Que dó, né Que dó, né Que dó E se é cuidado Quebra muito rápido, gente Vai lá Música pronto gente fogão tá limpinho como tem ó tá no fogão porque o pano da poeira aqui também limpei deixar aqui ó na pimenta que eu vou temperar depois se quer um bolo que nós eu fiz vou colocar para lavar e também para lavar esses aqui para lavar esse ali para guardar que eu vou guardar depois não vou guardar elas agora olha gente vai temperar essas pimenta aqui ó olha o tamanho é tudo cabeçou pronto gente ó tá bom agora eu fervei o óleo deixar esfriar e vou colocar aqui dentro e vou colocar alho também ó e aí então gente deixa eu mostrar para vocês ó já descasquei o alho a pimenta que eu mostrei para vocês e aqui eu coloquei o óleo para esquentar bem também deixar o óleo ferver de quente quando pode fazer bem quente vou colocar para esfriar porque a mulher que morava na roça foi na casa dela um dia visitar a vizinha tia do meu vizinho né eu fui na casa dela um dia na roça ela tá falando que eu falei com ela que toda vez que eu fazia pimenta temperar pimenta ela estragava dar bicho ela pegou me ensinou coloca o óleo para esquentar bem deixa ferver bem depois deixa esfriar e põe na pimenta que aí não estraga e deu certo tá que eu fiz isso uma vez a pimenta não estragou e pegou o ardido bem rápido a cor dela ficou vermelhinho o caldo aí depois que é pronto mostrar para vocês tá como é que tá aí gente colocar assim ó eu gosto de alho por isso que eu coloco vou colocar quem não gosta não coloca essa pimenta aqui gente ela não age ela mais para dar gosto ela ela mas ela não é argida não pronto gente meu almoço tá pronto arrozinho pronto eu mostrei tudo para vocês gente que eu vou ficar mais com a arrozinho fazendo um monte de coisa então por isso que eu não mostrei para vocês tá aqui ó aqui a carne frita colocar esse bolinho aqui esse bolinho em cima o macarrão com maionese maionese é caseira que eu fiz e feijãozinho aqui é o suco de abacaxi aqui os pratos e ali a minha pimenta que eu não vou comer ela hoje para temperar aqui é o óleo que está no fogo água esquentar aqui algo que foi café gente que hoje também que eu não fiz café hoje café hoje como é que a fé de ontem então vou tomar café um pouquinho fresquinho não gosta uma café requetado mas só que a garrafa estava cheia então nós não fizemos café tomamos aquele mesmo ela já lavei bastante roupa também lá também ó lá vem nos informe algumas roupinhas que tem ali e tem mais roupa batendo ali aqui é a roupa do do abertão trabalhar tá vendo então gente vou finalizar esse vídeo e vocês ficam com deus e até o próximo vídeo tchau a gente não esquece de dar o like compartilhar o vídeo tem meu canal se vocês não são inscritos tá bom beijo para vocês até o próximo vídeo